Muito boa tarde e seja bem-vindo ao Jornal da Tarde. Vice-Primério-Ministro e Ministro das Finanças Olavo Correia admitiu aposta numa nova fórmula de governação em Cabo Verde que seja mais abrangente, participativa e inclusiva para a produção de uma nova visão e melhores resultados. O governante que discursava na abertura da reunião de alto nível para discussão e aprovação deste novo quadro de cooperação entre Cabo Verde e as Nações Unidas para o período 2023-2027 disse que o país e o governo têm estado a trabalhar e a garantir o alinhamento. No entanto, sublinhou que nesse novo contexto e nova visão de desenvolvimento o lema é acelerar e isto é, não só fazer, mas fazer rápido no tempo certo para que o país possa recuperar o tempo perdido e acelerar o desenvolvimento. Neste sentido, considerou que é necessário construir um novo modelo de governança que inclua três pilares fundamentais, entre os quais a participação dos beneficiários, das academias e do setor privado. Um país que é capaz de apostar numa nova fórmula de governação, que seja abrangente do ponto de vista da participação dos beneficiários, que seja abrangente no sentido de promovermos as parcerias, nomeadamente com o setor privado, mas também de incluirmos cada vez mais as universidades, as academias, as cabeças pensantes de Cabo Verde, que pensam por Cabo Verde para poderem participar na construção desta visão, para que possamos sonhar grande, mas também para que possamos fazer, fazer acontecer. Para além da mudança do modelo de governança, o vice-primeiro-ministro defende uma perspectiva no sentido de se olhar para Cabo Verde como uma nação global. Nós queremos fazer Cabo Verde uma nação global, uma nação digital, uma nação empreendedora, uma nação inclusiva, uma nação democrática e que respeita os direitos das minorias, que respeita e promove o direito das mulheres, mas também que procura garantir todas as condições para que tenhamos um país sustentável, um país sustentável do ponto de vista económico, do ponto de vista social e do ponto de vista ambiental. O governante declarou-se ciente de que é um modelo muito mais exigente, mas afirmou que é muito mais perene e capaz de aportar melhores resultados para o país.